E aí a gente vê isso até na média de idade, né, da Olimpíada. Hoje é muito legal, você vê muitos atletas perto dos 30, mais de 30, que era impossível antes você ter isso. Aleksandr Mekirin. De lá que compre o Eta. Kovács esticado com o Eta. Kovács grupado com o Eta. Kovács esticado com o Eta. Na chegada, passa super bem pelo aparelho. A dificuldade entre os juízes, mas pode ter um problema técnico, enfim, 14,200. Normalmente não tem demoração. King of the Road King of the Road King of the Road King of the Road King of the Road